Saudações Geeks e Nerds, grande nação Otaku! Konnichiwa! Eu sou o Ricardo, diretamente aqui da central do GarejaCast dando início a mais um vídeo sobre anime e hoje eu vou falar para você sobre Otakoi a difícil arte de amar, ou como diz o título o amor é difícil para otakus e é muito gostoso falar dessa série, foi muito legal assistir essa série esse anime e eu vou falar para você com mais detalhes, é claro, depois da vinheta mas antes disso, você que não sabe, você que ainda sabe você que já sabe e só reforçando você tem a obrigação de comparecer ao último grande evento do ano eu estou falando do Ressaca Friends Ressaca Friends 2018 que esse ano vai ser num local novo, num local diferente em uma casa nova esse ano vai ser lá no Centro de Eventos Pro Magno é fácil de ir? É fácil de ir, ficou mais fácil para a gente, ficou mais fácil para a gente por quê? Porque antigamente a gente pegava o famoso metrô e ia até a estação se não me falarem agora tinha de ter, descia e pegava o transnado e ia para lá hoje, esse ano a gente vai fazer o inverso hoje a gente vai pegar a linha Red ou a linha vermelha vai até Barra Funda e Barra Funda tem um ônibus que vai levar a gente para o Ressaca Friends e o mais legal que esse ano continua sensacional, por quê? a gente vai ter várias atrações internacionais como você está vendo aqui do lado olha só que legal você vai ter bandas que são sensacionais você vai ter convidados maravilhosos está vendo aqui um pouco do lado quem vai aparecer e o mais legal de tudo bate-papo muito bate-papo muita entrevista muita coisa rolando vai ser muito legal muito divertido com certeza e tudo isso com a magistral e a fantástica organização da Maru Maru Division muito boa muito sensacional e aproveitando também vai deixando o seu joinha vai deixando o seu gostei faça igual esses caras que você está vendo aqui na tela deixe o seu joinha aí para a gente compartilhe o nosso conteúdo e também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais olha só que legal através do nosso Facebook do nosso Instagram do nosso Twitter e também nós temos a Tweetcam Tweetcam que é legal para caramba por quê? porque tem tudo tem todo o conteúdo do Game Retro esse é o programa que eu faço para você com carinho contando aí as histórias dos jogos antigos dos jogos clássicos do tempo que talvez você não era nascido mas enfim eu jogava videogame para caramba então é isso aí gente depois da vinheta vai começar aí o nosso Otakoi o amor é difícil para otakus Otakoi o amor é difícil para otakus Otakoi esse anime que é sensacional é muito fofo é muito kawaii ele começou na realidade como uma web mangá japonesa claro e foi escrita e ilustrada pelo Fujita a primeira vez ela foi publicada foi ao ar pela internet através do Pixi Pixi acho que é assim que fala né em 17 de abril de 2014 e depois ela começou a ser lançada como um mangá lá no Comic Pool em 6 de novembro de 2015 em 30 de abril de 2015 olha só que legal foram lançados 5 volumes e foram publicados até abril de 2018 aí teve uma adaptação essa adaptação que eu vou falar um pouco é para você do mangá foi feita em 2018 e foi ao ar de abril até junho ou seja é um anime recente e é muito gostoso de assistir a história conta a história toda começa com a Narumi Narumi que é uma funcionária de escritório aquelas funcionárias bonitinhas que ela tenta ser normal ela tenta esconder o seu estilo de vida otaku para todo mundo e ela tem a companhia também do Hiro Takta que também é secretamente otaku de jogos ou seja que os caras que são otaku mas são otaku de jogos é como nerd de jogos ou seja é bom para caramba né ele também joga ele também joga lê ou seja ele também é otaku né ou seja são dois otakus que trabalham em uma empresa e escondem que são otakus mas a Narumi esconde mais ainda porque é muito mais otaku do que o Hiro Takta é isso ai além do Hiro Takta tem outro casal muito legal que é a Hunako Koenagi ela também é secretamente um otaku e além de tudo ela é uma cosplay famosa e ela gosta de fazer o que? personagens masculinos e ela está namorando um outro cara que eu vou falar um pouco para você que é o Kabahura o Taro Kabahura ele é com leca de trabalho dos três né tanto do Hirodata tanto da Narumi e namora a Hanako né isso é muito legal e os quatro se vivem ali naquela relação de são quatro otakus um no começo começa tipo esconder um ali do outro mas eles entram ali em um cobre com o hotel otaku e eles vão para bastante eventos a a Hunako ela tenta convencer o Kabahura a se vestir também de cosplay e ficar resistindo e não quer eles brigam para caramba e é muito divertido porque tem algumas cenas que eles simplesmente eles falam vamos sair para beber aí acabam eles saindo para beber eles na realidade vão para uma mod fazem mais compras obviamente de mangá falta todo mundo com uma porção desse tamanho de mangá e depois vai cada um para sua casa e lê quer dizer e tem essa coisa essa relação entre a Narumi entre e o Irotakuta que eles estão ali eles tem uma amizade muito forte desde o tempo que eles eram criança eles se reencontram na realidade e fica naquela coisa ela quer namorar ele não quer namorar ele quer ela não quer e fica nessa relação desenvolve uma relação profunda ali de amizade tem alguns episódios legais que mostra os quatro reunidos na casa do próprio Hirodata Hirodakuta desculpe se eu errar os nomes é que meu japonês é péssimo e eles estão jogando videogame é muito gostoso e tem também o irmão do 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 Hirodata que é o o Nayoa que é um irmão mais novo ele é um estudante universitário e né, ele se preocupa aí com o irmão porque ele é mais reservado mais timidão, mais caladão mas na realidade é um bom cara ou seja, eles se encontram ali no café eles acabam voltando aí os três a ter uma amizade muito forte mesmo é muito legal só que o irmão dele ele também é um otaku e é um otaku igual eu assim que joga pessimamente videogame hoje os antigos eu mando bem viu gente os novos que exigem muito dedo enfim eu não tenho tanto dedo para jogar videogame novo mas é muito gostoso essa esse anime do do otaku é muito gostoso você assistir você ver a realidade que eles enfrentam tem algum a gente percebe que alguns otaku tem preconceito tem uma galera que é um pouco aí mais preconceituosa gente eu consegui ver isso também em alguns outros animes que é não é fácil ser otaku no Japão aqui no Brasil é um pouco mais fácil ser geek né mas lá no Japão é meio complicado é tem uma certa aceitação mas tem um povo ainda que implica bastante ainda que chama de esquisito e ok, bando de gente tá fazendo o que eu não sei enfim é legal porque o próprio otaku ele mostra um pouco aí da nossa realidade aqui no Brasil né tem um pouco que embora a gente seja aceita aí por muita gente mas tem muito cara tem muito pouco aí de preconceito na sociedade tem o pessoal aí da sociedade que olha a gente meio torto né tem que citar aqui pra vocês o que a gente eu já até fiz um vídeo aí comentando sobre aquele episódio trágico que foi da acho que foi na novela da Globo que fizeram um otaku retardado enfim pra você ver que aqui ainda tem um pouco de preconceito mas não é tanto quanto tem a tá diminuindo tanto aqui no Brasil quanto no Japão tá diminuindo mas ainda existe ainda um pouco esse esse ranço né vamos dizer assim existe um pouco esse esse preconceito besta aí esse preconceito besta aí sobre otaku sobre geeks e nerds além do povo olha a gente fala que povo esquisito é esse que tá usando o bonezinho do Mario Bros que que tem ainda a gente tem essa coisa aqui no Brasil que infelizmente trata a gente ainda com um certo deboche mas a gente tá acabando a gente tá tá mostrando que não é o que a gente gosta é o que a gente faz melhor e não é nada de estranho é uma diversão é um trabalho é isso aí gente então eu recomendo aí pra vocês tira o otakoi o amor é difícil para otakus é muito gostoso é divertido é kawaii pra você que gosta de kawaii é kawaii mostra um pouco aí da realidade dos japoneses né desse dessa galera dos olhos puxados que a gente tanto gosta e é isso aí eu vou ficando por aqui até um próximo vídeo não se esqueça deixe seu like deixe seu gostei mande aí seu comentário pra gente e compareça lá no ressaca frentes 2018 e a gente se vê por lá e aí e aí